Então vamos lá! Tumba Petria nível 1. Lembrando que aqui você tem que ir avançando aos poucos, você não pode ir afogado. Vamos pro lado de cá para ver o que tem. Eu sei que tem saída dos dois lados. Vamos pra cá primeiro. O restaurador nem precisava. Olha lá, meu life já está começando a baixar. Minha resistência à eletricidade já não está tão boa assim. Não vou abrir aquilo ali ainda não. Vamos pra cima aqui. Esse mago flamejante aqui, sei não. Por enquanto são as mesmas coisas, eu não peguei nenhum item diferente. Tá pra cá não tinha nada. Era pegadinha mesmo. Era. Beleza, vamos pro lado de cá então. Eu quero pegar o Horadik Kubi. Calma aí, vamos enfrentar eles mais pra cá. É basicamente ouro né. Não teve muita coisa não. Ninho de rato. Elmo. Talvez eu vendo essas coisas. Talvez. Massa superior. Eu vou abrir o portal da cidade, mas eu quero ver o que vale a pena levar e o que não vale. Caraca, rastro de cobra. Tá, vamos lá. Isso aí, o resto a gente vai vender, sei lá. Esse aqui vem pra cima. É, não identificado, acho que vale a pena tentar vender também. Acho que essa massa superior eu posso levar agora. Aí depois eu levo os outros pra vender também. É, eu só vou levar ali se vale a pena mesmo. Deixa eu ver. É porque o elmo ele normalmente dá uma grana né. Essa defesa 6 aqui é muito fraca. Isso aqui fica. Tá, vamos lá pro outro lado. Estamos na tumba Petri a nível 1. Então vai ter mais uns níveis dessa tumba aqui. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é não deixar eles acumularem né. Se tiver muitos desses aqui juntos, aí eu me dou mal. Isso aqui é pro nível 2. Deixa eu ver. Tem mais coisa pra cá. É, por enquanto nada né. Deixa eu ver. Beleza, já vi tudo. Vamos descer pro nível 2. Já que o mercenário veio aqui pra baixo primeiro. Eu vou pegar pra depois olhar. Ih caramba, já? Vamos quebrar logo eles então. Calma, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, esses três sarcófagos aqui. Bom, só tem ouro também. E flecha. Armadura de couro, botas encadeado. Tá, deixa eu ver o que eu posso deixar. Isso aqui não me dá dinheiro nenhum. Isso aqui também não. Isso aqui eu tomo. Bug só se for melhor do que o que o meu cara tá usando. 621. Vou identificar aqui pra ver se é melhor do que o dele. Ah não, não é de identificar não. Não, não é melhor. Essas botas aqui, armadura. Estou sobrecarregado. flechas. Não tem mais nenhum vasinho pra quebrar. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Se vale a pena ir lá. É, dá uma graninha né. Agora vamos ver. Eu vou pra cima. Aí por fim eu vou pra direita. Estamos na tumba Petra nível 2. Ah não, pode estar fechado então. Cuidão já que eles vieram. Subi de nível. Vamos lá. É, tem que ver assim com destreza com certeza eu quero. vitalidade sim. Energia. Acho que vou botar mais um em energia aqui. Habilidade tem ponto? Tem, tem um. Eu posso botar mais um nesse? Posso? ver as habilidades gerais. Mas por enquanto... Tinha que bater mais rápido. Chique afiado. Peguei tudo, depois eu dou uma olhada. O bicho me bateu pela porta, que vagabundo. Descomposto. Caraca, o bicho é resistente. Vai matar meu amigo ali. Poção de mana. Deixa eu só ir recuperando aqui. Beleza. Aqui pelo menos só tinha esses caras? Só. Ah, quase que eu vou deixar no baú. Poção de vigor. Tá bom, posso só ir atirar a arma. Acho que vale a pena né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai dar uma grana. Ah, esse daqui não. Esse daqui mais ou menos. Tá, vou lá rapidinho. Agora vamos lá pro outro lado. Arco eu não preciso pegar porque o meu mercenário não usa e eu também não. Então... Caramba, como é que eu não consigo bater em mim? É, aqui vai ser complicado. É, aqui vai ser complicado. Ah, não tô parado velho. Ae. Escudo com espeto, anel, poção e poção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. O que é isso aqui? Não, nada. Aqui não também. Esse aqui foram os caras que eu matei. Tá, deixa eu ver se o que eu tenho aqui vale a pena continuar. Defesa 22, aí já vai dar alguma coisa. Esse aqui não. Esse aqui a gente vai tomar. Esse aqui ainda tá não identificado. Vamos ver o que o baú tem. Cabeça preservada. Ah, eu peguei flecha. Caraca, ele não tá pegando. É claro, né? Pegou um monte de coisa que não precisava. Isso e isso eu não preciso. Já a cabeça preservada vai ser útil. Bom, então essa primeira tumba acabou aqui. Tumba Petra só tem até o nível 2. Vamos voltar pro subterrâneo. Não, pro subterrâneo não. A parte de cima, né? Pra gente continuar seguindo. É ermorrochoso? Não, é ermorrochoso. Vamos lá. Como é que esse bicho apareceu se eu já tinha matado todo mundo aqui? Estranho, hein? Estranho. 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 Estranho.